ô Gene, os cachorros estão latindo muito lá em cima, vamos lá ver o que que é eles estão latindo lá em cima, vamos lá ver o que que é, vamos ver, vamos lá o que que será, eles estão lá em cima, latindo Gene, o que que será Daniel, eles estão latindo gente, e tem hora que eles estão latindo, olha lá, eles estão aqui, o que que será que eles não estão querendo ir para a casinha deles, parece que eles estão com medo, não tá, o que que aconteceu Laura, que você está latindo, o que que está acontecendo, gente eles estão latindo demais, gente, o que será, o que que foi Laura, por que eles estão querendo descer, vamos lá ver o que que é Gene, olha eles estão ficando ali no cantinho gente, eles estão latindo demais aqui, olhando lá para a casinha deles, nossa Gene, será que tem alguma coisa dentro da casinha deles, vamos lá ver, vamos lá ver, gente, a gente vai lá ver, gente, nós pegamos os cachorrinhos no colo, porque eles estão latindo e olhando para a casinha deles, e agora, moça, o que será que tem lá na casinha deles, o Daniel falou que é o Zap, gente, nós estamos achando que é o Zap mesmo, nós estamos com muito medo, está atrás escondido, atrás da casinha, parece, gente, e agora nós vamos ter que deixar os cachorrinhos aqui, vamos poder deixar os cachorrinhos aqui, nossa, Daniel, olha lá, vamos ver, 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 vamos Gente, não, tem que levar os cachorrinhos lá pra baixo. Exatamente. Vamos levar eles lá pra baixo, vamos levar eles pra baixo. Gente, você viu o zap? Nossa, aí eu dei um susto. Não vou poder deixar eles lá em cima, não. Não, com aquele zap... Ai, gente, eu tô com medo, nós estamos tremendo, nós estamos tremendo, gente. Eu tomei, eu tomei. Meu Deus, meu Deus, vamos deixar os cachorrinhos aqui, não, não vou poder deixar eles lá em cima, não. O zap tá lá atrás da casinha do cachorro. Isso, você viu, ele gritou, ele fez... Uou! Ai, o zap gritou bem na hora. Vamos deixar os cachorrinhos aqui, de noite nós... Ai, ele tava aproximando. De noite nós levamos eles pra lá. Até, gente, você tem que fazer isso. Até aqui, faz o mijo. De noite nós vamos mostrar, ver se o zap já foi embora, gente. O zap tá dentro. Tomara! O zap tá atrás da casinha do cachorro, gente, eu assustei demais. Vamos deixar os filhotes aqui. Nossa, nós ficamos muito assustados. Você viu, Daniel, você viu o grito do zap? Fez o... Ah, fez esse jeito. Ah, e só de noite, só de noite, a gente vai ver se... Gente, acompanha o vídeo aí pra você saber tudinho. Fala pra gente aí, gente, o que nós podemos fazer? Não, não! O que nós fazemos? Não, não! E aí, gente, o que nós podemos fazer?